São coisas assim que a gente nunca esquece. Estar com o nosso padre foi assim, maravilhoso. Da hora que ele entrou, eu fiquei acompanhando ele com os olhos. Parece que até suspendeu a respiração da gente. Ficando tudo assim. Porque ele entrou tão rapidinho, do que ele falou exatamente, eu não me lembro. Mas eu, depois eu levantei a mão. E foi interessante porque eu sou naturalmente alegre, sou assim, né? E me puseram uma pergunta na mão e eu fiz. Padre, como pôr boa cara sempre? Ai, a resposta dele foi maravilhosa, né? Ouve, minha filha, tu podes estar com boa cara sempre. Ainda que tenhas vontade de estar aborrecida. Porque o teu sorriso o ofereces ao Senhor como uma mortificação. Para fazer mais agradável a vida aos demais. Daí eu falei, graças, né? Daí ele falou, tens um sorriso esplêndido. Aproveitam. Depois de ter recebido esse dom, esse sorriso cheio de claridade e de franqueza, não tens direito de fazer na cara de nenhuma maneira. A minha mãe também foi a uma textulha e ela perguntou uma coisa diferente para o nosso padre. Ela falou que ela não tinha muitos recursos econômicos, mas que ela queria ajudar a obra, né? E nosso padre se referiu também ao sorriso dela. Olha que interessante, ele falou que ela ajudava a obra com o amor do marido, dos filhos e tal. Ele falou, olha, podes ajudar com teu sorriso. Tens um sorriso... Ele foi muito carinhoso. Minha mãe estava, naquela época, com a diabetes meio complicada, então ela estava muito frágil. Nossa, ela chorou muito. E essa fotografia que aparece no quadro, ela estava na escadinha, assim, e nosso padre passou assim, bem pertinho dela. Tchau, 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 tchau.